A nova pesquisa Quest apresenta a intenção de voto nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e São Paulo, que permanece com empate técnico entre os três primeiros colocados. O atual prefeito paulistano, Ricardo Nunes, do MDB, oscilou de 19% para 24%. Pablo Marçal, do PRTB, foi de 19% para 23%. Guilherme Boulos, do PSOL, caiu de 22% para 21%. Dentro da margem de erro, os três estão tecnicamente empatados. José Luiz Atena, do PSDB, caiu de 12% para 8%. Tabata Amaral, do PSB, manteve os 8% da pesquisa anterior. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes subiu de 60% para 64%. Alexandre Ramagem, do PL, foi de 9% para 13%. Tarcísio Mota, do PSOL, de 5% para 4%. Na capital mineira, Mauro Tramonte, do Republicanos, caiu de 30% para 27%. Bruno Engler, do PL, passou de 12% para 16%. Duda Salaberti oscilou de 12% para 11%. Fuad Noman, do PSD, subiu 11 pontos e agora tem 20% das intenções de voto. Em Recife, João Campos, do PSB, tem 76%. Gilson Machado, do PL, permaneceu com 6%. Daniel Coelho, do PSD, subiu 1 ponto, de 5% para 6%. Em Fortaleza, Capitão Wagner, do União Brasil, caiu de 31% para 24%. Evandro Leitão, do PT, subiu de 14% para 21%. André Fernandes, do PL, também foi de 14% para 21%. José Sarto, do PDT, foi de 22% para 18%. O cenário é de empate técnico entre os candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi feito entre os dias 8 e 10 de setembro.